De antemão eu vou seguir tranquilo Que me mantenha fé em Jesus Cristo Inabalável eu tô seguindo invicto Difícil pra eles ver um favelado rico Eu vou passar com a minha BM na cara da inveja Aperta a braba e taca a fuga E nada me estressa, nós é o trem Vários querem ser também Mas trem bala original tem que vir donde nós vem Vários amigos que eu perdi pra vida louca Se derramar tu vai morrer com a sua roupa E a liberdade dos amigos vai cantar Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará Ombre de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde nesse louco mundial E a nossa transparência incomoda o montão E que Jesus nos guarde nesse louco mundial Fé em Deus, nada me abala Melhor sair da frente do trem bala Fazendo dinheiro com as palavras Bandido magnata Ela joga na cara porque a tropa tá em alta Ela só quer os faixa Só pitibo de raça É a melhor gestão complexo Dominando os alto igual falcão Fazendo a ronda com os cria Na atividade dobrada Mil e duzentas no porte do homem Se tenta contra nós tu se fode E o jacaré sempre comigo destaca no pano Um pantano no guarda-roupa de todos meus manos Fazer dinheiro já tá fácil, nós segue lucrando Metade de vida concluindo e Deus abençoando Nem tudo é dinheiro Quero ver minha família feliz Lealdade aos parceiros Não esqueço da minha raiz Ah, ombre de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde nesse louco mundial E a nossa transparência incomoda o montão E que Jesus nos guarde nesse louco mundial Fé queimando um no meio fio Desse perfume eu vendo o quilo Em Deus eu confio Playboy é meu filho Conta mais azul que o céu do rio A cara do chefe do crime perfeito Fala o que quiser, nós é exemplo mesmo Tô aquele jeito, x6 nervoso De fleque no rosto atrás do meu dinheiro, uiê O sonho dos cria É ser o mágico da família Prosperidade atrai a melhoria Ima de piranha todo dia, todo dia Cabela no fio, tô no carro bicho Grana mais limpa que a do ministro Silvagem extinto A vitória de quem corre risco Não dá nada Chupa molhado, tu sabe? Vi como me recita Dentro da BMW De doar a melhor vida Busquei um saco de gelo, de coco De longe tu vê brilhar, uuuu Temos aqui o melhor produto Ando com meio milhão no pulso Tato que dizer que nós não pode Quero ter 20 mil no camarote Para de luxo no nosso porte Tropa da mainstream, se a firma é forte Nós é o que quer Sabe que o trem caro tá na pista Favela do chique tá na mídia Ouro pra família e para os cria Melhoria Melhoria Se a laicada não deixe o pé depois Valencia H10K no meus pés Espiano lance igual o C1 Tipo Neymar coleção de rolé Melhoria Ombro de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial Ombro de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial E que Jesus nos guarde Nesse louco E que Jesus nos guarda Nesse louco mundial Obrigado.